O Povos Indo-Europeus O Povos Surgiu o Padrão Cultural e da Língua Provavelmente eles se originaram aqui, onde atualmente é o território da Rússia E se espalharam por toda a Ásia e Europa Acredita-se que o motivo para tal migração e expansão foi resultado da busca por terras férteis e lugares seguros O que explicaria o motivo Logo, espalharam-se primeiramente para a Ásia, indo para regiões como Índia, Turquia e Arábia Já outros grupos se espalharam para a Europa, indo para a Grécia, Alemanha, Itália e entre outros lugares Esses povos tinham conhecimento da agricultura e da domesticação, principalmente de cavalos O que facilitou muito sua locomoção até outras terras e lugares Esses povos, além de terem se originado nas mesmas regiões, tinham uma cultura e uma linguagem predominante E, com sua expansão, acabou por se misturar com as outras culturas-povos e línguas por onde passavam Principalmente com a pré-europeia e indiana Isso não resultou em uma mudança drástica, mas fez com que sua cultura ficasse presente até os dias de hoje Um exemplo das civilizações e povos que se formaram a partir deles foram os grilos Principalmente as cidades de Atenas, Esparta e Tebas Que foram essenciais para a região da Europa Além das civilizações babilônicas, itálicas, eslavas e germânicas Outro grande pioneiro desses povos foram os hititas Que foram de grande importância para a influência indo-europeia na Ásia Principalmente no Oriente Médio, onde formaram-se o Império Até hoje é possível ver como as influências desses povos ainda estão presentes na atualidade Como na língua, na cultura, na forma de pensar, na religião e até mesmo na moral Pois é por causa deles que algumas civilizações e povos apresentam aspectos culturais ou linguísticos parecidos Ou apresentam também um progresso simbilar Mesmo que sejam distantes uns dos outros Mesmo que sejam distantes uns dos outros